Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes do Flamengo que enfrenta o Santos nesse sábado 7 horas da noite. Qual time deve entrar em campo? O time eu ainda não sei, o que eu posso garantir para vocês é alguns jogadores serão poupados. Quais? A gente vai falar sobre isso em instantes. Tem também uma situação envolvendo a diretoria do Flamengo, Braz versus Tostes. Essa queda de braço. A verdade sobre essa queda de braço envolvendo o Andres Pereira, a situação do Andres Pereira. A gente vai falar aqui o que eu consegui apurar essa situação, para vocês entenderem o que de fato aconteceu. E também uma atualização sobre o interesse do Flamengo em Wendel, volante do Zenit, para a vaga de Andres Pereira, que agora é página virada no Flamengo. Isso e muito mais em instantes, mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos fazer o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais. Galera, eu conto com essa ajuda de vocês. É só clicar no botãozinho vermelho aí, dar o like. Também tem o Pix aqui na descrição e o clube de membros também. Um recado especial para vocês. A 1xbet é a patrocinadora oficial desse vídeo. Para quem não conhece, é o Xbet, é uma empresa global, bookmaker, com cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Então é só clicar no link aqui do comentário fixado, se inscrever, utilizar o meu código e aproveitar bastante. Beleza? Vamos para as informações. Eu vou começar aqui com Vinícius Júnior, pois é, craque, ex-craque do Flamengo, cria da categoria de base do Flamengo, astro do Real Madrid e vai ter o contrato renovado. Está tudo certo. Diretoria do Real Madrid, staff do jogador e empresário já trocaram o documento. O jogador vai assinar o novo contrato dele quando retornar das férias. Ou seja, tudo certo. O atual vínculo dele vai até 2024 e o novo vínculo vai até 2027. Uma extensão, portanto, de três anos, né? Porque se a gente for levar em consideração o atual vínculo dele, mais o novo contrato vai ter validade de cinco temporadas. Vener, alguém na Europa tentou a contratação dele? Olha, uma pessoa que gerencia a carreira do Vinícius Júnior me disse o seguinte. O PSG tentou convencer Vinícius Júnior a não renovar com o Real Madrid e sair livre em 2024. Mas o interesse do jogador, da sua família, do seu staff, de todo mundo envolvido na carreira de Vinícius Júnior sempre foi em ficar na equipe espanhola, em ficar no Real Madrid. E assim será feito. O anúncio do Real vai acontecer após as férias do jogador. Está tudo certo. Não tem mais volta, tá, galera? Outra coisa, em relação ao time que vai a campo para pegar do Flamengo, o time do Flamengo que vai a campo para pegar o Santos nesse sábado. Dorival Júnior vai se reunir nessa manhã, tá, na manhã dessa sexta-feira, com a sua comissão técnica para decidir quais jogadores serão poupados. Fato é que, além do jogo contra o Tolima, que foi muito cansativo, a viagem desgastou muito o time. Pessoas da comissão técnica do Dorival comentaram que essa foi a viagem mais longa e mais cansativa que eles enfrentaram durante toda a carreira deles, enquanto eles estão trabalhando aí com o futebol. Só para vocês terem um pouquinho de noção. E muitos jogadores estão muito cansados. O Arrascaeta, por exemplo, é um jogador que provavelmente será poupado. Ele está exausto, ele está muito cansado, ele está muito fadigado, no ponto de vista físico. Então o Arrascaeta provavelmente será poupado. Mas os nomes dos jogadores poupados a gente vai trazer em breve aqui no canal Vinícius Casagrande. Então fica ligado, ativa a notificação para não perder essa informação. Agora vamos falar sobre Rodrigo Tostes e Braz. Essa queda de braço aí. Para quem não sabe, o Rodrigo Tostes é o VP financeiro do Flamengo e o Marcos Braz é o VP de futebol do Flamengo. Muitos dizem que o Marcos Braz estava brigando pela permanência do Andres e o Rodrigo Tostes foi contra a permanência do Andres por conta da parte financeira. Eu vou trazer aqui, olha, eu não sou dono da verdade. Vou trazer a minha apuração. Então prestem muita atenção. Vamos lá. É sabido, todo mundo sabe que existe sim uma falta de sintonia entre Marcos Braz e Rodrigo Tostes. Eventualmente eles não falam a mesma língua. É fato isso. Porém, quando apontam o Rodrigo Tostes como causador de um bloqueio em contratações não é verdade. Ele apenas, entre aspas, administra o caixa do clube. Ele é o VP financeiro. Ele é responsável pelo caixa do clube. E todos os envolvidos sabem o que tem que vender e o que tem para comprar jogadores no mercado. Quando surge um estouro financeiro é que ele, no caso Tostes e outros personagens vão entrar em cena. O que eu, Vene Casagrande, estou querendo dizer é o seguinte. Que o departamento de futebol tem o seu orçamento muito bem definido. E quem opera é o futebol via diretor de futebol que, no caso, é o Bruno Spindel e também Marcos Braz juntamente com o presidente Rodolfo Landin. Em paralelo, obviamente, tem a opinião do conselho de futebol departamento financeiro e planejamento e o crivo posterior do conselho fiscal e demais conselhos. Então, o Tostes só entra em cena, galera, quando precisa alterar o orçamento. Ele, por ser VP financeiro, precisa se envolver. Assim como o VP de planejamento. É um trabalho pensando na saúde econômica do clube e esse processo é super criterioso. Quer gastar mais? Tem que arrecadar mais ou cortar em outro lugar. É simples assim, galera. A conta é essa. Assunto Andres só está sendo questionado agora porque o jogador cresceu de produção nos últimos meses. Mas a vinda do Everton Cebolinha, isso tem que ficar claro, usou a verba que seria para o Andres Pereira. Qualquer outra contratação depende de alguma venda, mesmo que futura. Ou seja, pode até comprar agora no meio do ano, mas vai ter que vender alguém no final desse ano para a conta fechar. É simples, a conta é essa. E na boa, se o futebol estivesse bem e o Andres jogando bem há tempos, o clube já teria comprado ele lá em fevereiro e estava tudo resolvido, tudo tranquilo. O elenco estaria fechado. E essa discussão não estaria acontecendo nesse momento. E outra, pela minha apuração, a preocupação do VP financeiro e também do VP de planejamento, Bernardo Amaral, a preocupação, na verdade, é exclusivamente o cumprimento do orçamento. Eu tenho a informação que, na última reunião do Conselho, o diretor Bernardo expôs que o orçamento prevê a necessidade de mais de 120 milhões de venda para esse ano. É o que falta para esse ano. Só para vocês entenderem a situação do Flamengo nesse momento. Então, galera, não é uma situação simples, não é uma situação fácil. E eu não acho justo dizer que o Rodrigo Tostes foi contra a permanência do Andrés Pereira. Eu não acho justo. Para finalizar nosso vídeo aqui, a situação, uma atualização envolvendo o Endel, volante do Zenit, que está na mira do Flamengo. Olha só, a diretoria do Flamengo, na figura de Bruno Spindle, já conversou com os empresários do jogador para entender o que o jogador pensa, se existe a possibilidade. O Flamengo demonstrou interesse em um empréstimo. Em um empréstimo. Agora, o Zenit quer emprestar? No primeiro momento, não. E outra, o Flamengo tentou ir diretamente no jogador, mas os empresários do jogador logo cortaram isso, falaram, opa, tem que falar com a gente. E aí teve o contato do Bruno Spindle com os agentes. Fato é que o Flamengo já iniciou os contatos com os empresários do Endel, jogador de 24 anos, cria do Fluminense, que está atualmente no Zenit, destaque lá no futebol russo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Forte abraço e fui.